A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Após os alvos de 2014 estabelecidos para a Igreja Maná e Josafá foi realizada uma cerimónia solene onde cada membro da liderança fez a oração de fé e levantou o voo dando início à viagem em direção aos alvos Senhor Jesus hoje é um dia solene porque é hoje que vou fazer oração da fé e vou acreditar que recebo tudo isto faz parte dos meus alvos Amém e Amém e Amém Aleluia Para finalizar este encontro de liderança realizou-se um jantar de celebração com a presença do apóstolo Jostadeu e toda a liderança A animação não faltou e todos se iram com boas expectativas e com as forças renovadas para o início de uma viagem com destino ao sucesso Aleluia